Olá, bom dia! Força-tarefa para reduzir preço dos combustíveis. Governo federal propõe zerar os impostos do diesel e do gás de cozinha, em contrapartida compensar a perda de arrecadação dos estados. Brasil cria quase 200 mil vagas com carteira assinada em abril. Ministério da Defesa e Forças Armadas prestam apoio nas buscas ao servidor da FUNAI e ao jornalista inglês desaparecidos na Amazônia. E faltam 91 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 7 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em declaração à imprensa, ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a proposta de devolver recursos aos estados caso zerem a cobrança do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente mais detalhes. Oi, Glauco, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Isso mesmo, a proposta vai ser encaminhada para o Congresso Nacional. A ideia do governo federal é aprovar uma emenda à Constituição que autoriza os estados a zerarem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS. Em compensação, o Planalto faria o ressarcimento aos estados, com recursos federais, pela perda de receita. Na medida, ele teria efeito sobre o óleo diesel e também sobre o gás de cozinha. A medida foi anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em coletiva à imprensa. E se aprovada, vai valer até dezembro deste ano. E para ser viabilizada, a proposta também depende da aprovação no Senado de um outro projeto que transforma em serviços essenciais, bens e serviços relacionados a combustíveis, gás, energia elétrica, comunicações e também transporte coletivo. Com isso, a alíquota do ICMS seria limitada a 17%. Esse projeto também prevê uma compensação para os estados. O presidente Jair Bolsonaro também disse que o governo está disposto a zerar os tributos federais sobre o etanol e a gasolina para tentar reduzir o valor direto ao consumidor na bomba. Vamos acompanhar o que disse o presidente. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o piso com fins. E estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles. Em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos senhores governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também o gás de cozinha. Nós zeramos o imposto federal pisco-fins desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos senhores governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, pisco-fins e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Olha, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que também estava aí presente neste anúncio, ele disse que o projeto que estabelece o limite da cota mínima do ICMS está sendo discutido com muita seriedade pelos senadores. Já o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que os parlamentares, que os deputados, estão alinhados com o objetivo do governo federal de reduzir o preço dos combustíveis, principalmente do gás de cozinha, para a população que mais sofre. Renata. Certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, saiu hoje no Diário Oficial a recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos para a Qualificação da Petrobras. O objetivo agora é iniciar os estudos para uma possível desestatização da empresa. De acordo com o governo, o processo é fundamental para atrair investimentos ao país e, além de promover ganhos de eficiência no setor de energia, vai aumentar a geração de empregos. Mais de 196 mil empregos com carteira assinada foram criados no país em abril. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Vitória tem 25 anos. Trabalha desde os 19 na área do comércio. Estava desempregada e agora comemora a oportunidade. Vim na loja, fiz entrevista, eles já me ficharam de cara, me botaram para dentro da loja. Aí eu comecei a trabalhar tranquilamente. Vitória ocupa uma das 196 mil e 900 vagas com carteira assinada criadas em abril deste ano. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostram ainda que no acumulado do ano de 2022 foi registrado o saldo de mais de 770 mil empregos formais em todo o país. O destaque do mês ficou para o setor de serviços com a criação de mais de 117 mil vagas. Em segundo lugar ficou o comércio, seguido da indústria e depois construção civil. Apenas a agricultura apresentou saldo negativo. De março para abril, também houve crescimento real de 15 reais no salário médio de admissão, passando de mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos para mil novecentos e seis e cinquenta e quatro centavos. Porém, em relação ao ano passado, houve queda. Os números mostraram ainda que em todas as regiões do país foram abertos postos de trabalho. A expectativa do ano é bastante positiva, acho que não está longe da realidade a gente pensar em número próximo de entre um milhão e meio e dois milhões de empregos. Seguramente, já nos próximos meses, o estudo gerará o maior estoque de empregos formais da história do país. O tempo médio de abertura de novos negócios no país caiu para menos de dois dias. Os números são do Ministério da Economia e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a abertura de empresas. E para falar de um tema tão importante, a nossa equipe preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a compartilhar a partir de agora. O que a gente observa, então? O tempo médio para se abrir um novo negócio no Brasil hoje está em torno de um dia e dezesseis horas, ou seja, menos de dois dias. Houve uma redução de oito horas, se a gente comparar com o que acontecia no terceiro quadrimestre de 2021. E se a gente pensar que em janeiro de 2019 levava-se cinco dias e nove horas, ou seja, quase uma semana para se abrir uma empresa, a gente observa, então, que houve uma redução de em torno de 69% em termos de tempo. Resultado disso, as pessoas se sentiram incentivadas a abrir empresas e mais de um milhão de empresas foram abertas de janeiro a abrigo de 2022. As principais áreas são as áreas que têm uma maior representatividade no PIB, o que é natural, como o setor de serviços e o segmento de comércio. E o estado que mais abriu empresas, como acontece ao longo do tempo, é o estado de São Paulo. Temos uma outra arte para você agora para mostrar qual a razão disso, como é que isso foi possível. Para reduzir o tempo de abertura dessa forma, o governo utilizou as seguintes estratégias. A criação do balcão único, onde se unificam os procedimentos de abertura online, poupando muito tempo àquela pessoa que deseja empreender. A assinatura eletrônica foi colocada à disposição gratuitamente, tornando-se universal e acessível para todos. E também foi permitido o registro automático do CNPJ, poupando também muito tempo que era gasto há três anos atrás, como nós já mencionamos. E além disso, outro ponto fundamental, que foi uma verdadeira mini revolução, foi a dispensa de licenças e alvaraz para atividades de baixo risco, como consultoria, treinamento, onde não havia necessidade de visitas ao local para se observar o risco do empreendimento. Essa era a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas estão prestando todo o apoio necessário nas buscas ao indigenista Bruno Araújo Pereira, servidor da FUNAI, e ao jornalista inglês Dom Philips, desaparecidos na região da Amazônia. Ontem, a Maria enviou uma equipe de busca e salvamento para o município de Atalaia do Norte. Hoje, logo nas primeiras horas da manhã, um helicóptero, além de duas embarcações e uma moto aquática, estão à procura da embarcação de pequeno porte com os dois tripulantes. O Ministério da Saúde vai selecionar médicos e enfermeiros para atuarem em casos de catástrofes e emergências. É o programa SOS de Ponta, que começa pela região norte do país. Além dos médicos, todos os profissionais de saúde e de atendimento de urgência, como bombeiros e defesa civil, poderão fazer cursos de qualificação em primeiros socorros. O programa SOS de Ponta foi lançado na região norte com quase 3 mil vagas. Numa segunda etapa, a capacitação vai incluir cidades do interior de todas as regiões. No total, serão 10 mil vagas, um investimento de 40 milhões de reais já previsto no orçamento deste ano. Fazer chegar aos rincões mais longínquos a saúde e qualidade que a gente consegue encontrar nas grandes metrópoles. Para o Ministério da Saúde, é preciso investir em recursos humanos para fortalecer a atuação do SUS no enfrentamento a catástrofes e emergências. O programa de capacitação surgiu após a constatação da falta de profissionais experientes em pronto atendimento durante a pandemia da Covid-19. Foi uma grande sinalização para o que nós precisávamos fazer. A gente tem que garantir o atendimento de urgência e emergência de qualidade. São minutos que fazem a diferença da vida para a morte. O Brasil conta hoje com quase 2 mil hospitais e serviços de transplantes, além de cerca de 1.600 equipes, 1.600 equipes habilitadas. E para fortalecer as políticas públicas do setor e reduzir a fila de quase 57 mil pacientes que esperam por um órgão, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Qualificação do Sistema Nacional de Transplantes. O nosso compromisso de continuar apoiando essa política pública de saúde, que é uma política fundamental no nosso país e para que se garanta o direito à saúde como um direito fundamental. O aplicativo Grafogame está de cara nova. Adaptado para a realidade brasileira, a ferramenta apoia estudantes da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental no processo de aprendizagem. Nesta escola da rede pública de governador Valadares, em Minas Gerais, as crianças estudam enquanto jogam. Com o aplicativo Grafogame, os pequenos aprendem as primeiras palavras pela tela do computador. A Anne Beatriz tem 7 anos e mal consegue desgrudar o olho da tela. O Grafogame é bom porque a gente sempre aprende mais coisas com ele, conforme as fases. E é bom porque todo mundo consegue aprender, seja em outros lugares ou na escola. O Grafogame foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para auxiliar professores, pais e responsáveis no processo de alfabetização de crianças entre 4 e 9 anos de idade. Além do computador, o jogo pode ser baixado gratuitamente nos celulares e tablets. Depois, ele pode ser utilizado mesmo sem conexão com a internet. Eu estou gostando bastante do desenvolvimento das crianças, do uso desta ferramenta. Eu acredito que ela está enriquecendo bastante na aprendizagem de cada uma delas. Desenvolvido na Finlândia, o Grafogame está presente em mais de 30 países, com tradução para mais de 25 línguas. No Brasil, o aplicativo foi adaptado e ganhou uma nova versão este ano. A gente trouxe para o contexto do Brasil porque a gente estava vendo que as próprias crianças também já falavam comigo. Agora, será que a música não podia ser diferente? Alguma coisa mais brasileira mesmo. O Grafogame já foi baixado por mais de um milhão de usuários, colocando o Brasil no primeiro lugar do mundo no ranking de downloads. A ação faz parte do programa Tempo de Aprender do MEC, que tem o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país. O Grafogame é uma importante ferramenta para garantirmos a aprendizagem da leitura. É isso, a gente fica por aqui. Boa terça para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto